Olá telespectadores, bem-vindos novamente ao programa Cepalpena ZMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações ocorridas na comunidade e dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. Em Timor-Leste, o ex-padre Richard Dasbach foi condenado à pena de 12 anos de prisão por abuso de menores. Os abusos sexuais de crianças cometidos ao longo de décadas pelo ex-padre Richard Dasbach foram hoje promenorizados na leitura da sentença do caso mais polémico de sempre em Timor-Leste. O ex-padre foi condenado a 12 anos de prisão por abuso sexual de menores. O acordão foi lido em português e em tétum e o juiz elogiou a coragem das vítimas. Quando o tribunal ouviu as declarações das rezadas provadas, estas confirmaram totalmente os factos da acusação que foram dados como provadas. A defesa do ex-padre confirmou entretanto que vai recorrer da decisão. Richard Dasbach foi condenado por vários crimes de abuso sexual de menores, que incluíram violação vaginal e oral contra quatro vítimas. Apesar disso, o ex-padre contou com o apoio do primeiro-ministro timorense, do ex-presidente Xanana Guzmão e de dezenas de crianças à porta do tribunal. A polícia foi mesmo obrigada a retirá-las do local. Em Angola, os irmãos Maria Cristina e Rubem Octavio foram vacinados contra a Covid-19. Os dois garantem mobilizar mais crianças para esta campanha muito importante que registra fraca adesão nos postos de vacinação. A campanha de vacinação contra a Covid-19 para menores entre os 12 e os 17 anos iniciou-se na quinta-feira em Angola com uma procura tímida. Esta sexta-feira, a chuva miúda que caiu sobre Luanda não inibiu pais e filhos de se dirigirem aos postos de vacinação. A vacina é importante porque ela nos ajuda a prevenirmos de uma doença e não só. Mesmo querendo ou não, a gente tem que apanhar a vacina para o nosso bem-estar, para não poder passar essa doença para o outro. Temos que nos prevenir, lavar sempre as mãos. É muito importante apanhamos e vos aconselho também a apanhar a vacina. Não dói nada e é rapidinho. A vacina é muito eficaz e aconselho a todas as crianças dos 12 aos 17 anos a virem apanhar a vacina. Alguns pais ainda têm esse preconceito de dizer que não podem apanhar a vacina porque essa vacina faz mal. Então aconselho os pais para trazer as crianças aqui para apanhar a vacina. Ontem atendemos cerca de 35 crianças ou adolescentes e hoje também das manhã vão aparecendo alguns pais, inclusive, têm estado a acompanhar os próprios filhos. Os pais que cá estiveram até mostraram-se todos muito ansiosos para que os filhos fossem vacinados e muito satisfeitos. Todos eles trouxeram sem questionar e, entretanto, as crianças também fizeram a vacina com muita tranquilidade. A Moderna e a Pfizer, autorizadas pela Direção Nacional de Saúde Pública de Angola, são as vacinas que estão a ser administradas às crianças e adolescentes. Em Portugal, cerca de 50 jovens exigiram o reforço dos transportes públicos e a sua gratuitidade. Os manifestantes consideraram uma medida essencial no combate às mudanças climáticas. Esta manifestação tem um modo de, este Natal, exigimos transportes públicos para todos. Portanto, estamos aqui para exigir um investimento musculado de forma a estender as frotas, estender as rotas, ter mais horários e, acima de tudo, também ter transportes públicos gratuitos, de forma a realmente serem acessíveis a toda a população e, por isso, a sua utilização ser ainda mais recomendada. E, claro, também a eletrificação da rede de transportes públicos. E, obviamente, estamos também em solidariedade com todos os trabalhadores em luta por melhores condições e, por isso, é inquestionável também que são precisos mais trabalhadores e, acima de tudo, com melhores condições laborais. Também a questão da exploração ambiental, das grandes petrolíferas, tem um impacto esmagador no que é a degradação ambiental. Pronto, isto tem que ser, são coisas que têm que ser impostas pelos governos. Tivemos agora a Copa, que com certeza não garantiu as devidas sanções e as devidas medidas que têm que ser tomadas a esses grandes negócios. Pronto, tem que ser as pessoas, tem que ser o povo e tem que ser os estudantes e trabalhadores cá em Portugal a fazer a sua luta e a impor que as devidas medidas sejam tomadas. A solução para a crise climática, como para a mobilidade, nunca vai passar pela massificação do transporte individual e elétrico. É preciso, de facto, haver uma rede de transportes públicos que seja uma resposta para as pessoas, porque o que acontece, nós em Portugal somos um dos países da União Europeia que mais utilizam o transporte individual, porque, no fundo, também as pessoas acabam por não ter resposta e são obrigadas a recorrer, porque senão não conseguem chegar ao trabalho a horas, não conseguem chegar à escola a horas, etc. E, portanto, são obrigadas a recorrer ao transporte individual, mas a resposta tem de passar por uma rede de transportes públicos, porque isso corta emissões e, por melhores condições no geral dos transportes, de forma a permitir que as pessoas tenham outra solução e que não sejam obrigadas a usar o veículo individual todos os dias. O lucro é mais fluente do que tem esta gente! Acabámos de ter o ano da União Europeia da ferrovia e não se viu realmente mudanças significativas a ferrovia. Sabemos que constitui menos de 1% das emissões de gases com efeito estufa dentro do setor da mobilidade e, mesmo assim, não se vê o investimento que merece. Podemos olhar, por exemplo, para a linha do Oeste ou até para o Alentejo, em que a ferrovia é praticamente inexistente. Além de que esta fraca rede de transportes públicos no geral vai também reforçar o isolamento social de comunidades que, por si só, já são as mais marginalizadas e que, além do mais, têm uma oferta de transportes públicos quase ou mesmo inexistente. Os que existem são com mais condições, as rotas são poucas, são bastante concentradas também, não chegam às zonas da periferia da cidade e os horários também são muito escassos e, por vezes, também são desadequados. Eu vi aí, pensou que é máscara do ministro Pedro Nuno Santos. Qual é que é o objetivo em mostrar a cara do Pedro Nuno Santos? É realmente apontar que estes investimentos não estão a ser feitos, os nossos decisores políticos não estão a ouvir as exigências da população, não estão a fazer os investimentos que sabemos que são cruciais se queremos travar esta, que é a maior crise que a humanidade já vai enfrentar e que realmente não é uma crise de amanhã, é uma crise de agora. E, portanto, temos aqui os nossos Pai Natais a representar alguns dos nossos decisores políticos na esperança de que, finalmente, algo aconteça. O primeiro-ministro de Portugal afirmou que é a intenção do país consolidar e aumentar a cooperação bilateral com São Tomé e Príncipe. Costa acelentou as consequências futuras do acordo de mobilidade na comunidade de países desta língua portuguesa. Queria também congratular-me por termos sido dos três primeiros países que contribuíram para que o acordo de mobilidade no âmbito da Cplp entre em pleno vigor no próximo dia 1 de janeiro. E eliminemos uma barreira que as nossas populações não percebem, que não aceitam e que nenhum de nós tem interesse em continuar a manter. As nossas fronteiras têm que ser espaços de circulação, como nós circulamos através da língua, na literatura, nas ideias, nos contactos políticos, nos contactos económicos. As pessoas também precisam, têm de circular e é fundamental garantir que assim aconteça. Com este novo acordo de mobilidade, problemas como os recentemente tivemos e que lamentamos muito profundamente com a concessão de vistos de estudantes de São Tomé em Portugal, não se voltarão a colocar e esse é um exemplo do grande passo em frente que damos com este acordo de mobilidade. E tendo nós recebido da história um legado que a história nos legou, temos uma enorme responsabilidade para o futuro que é ir para as novas gerações, que é garantir que essas novas gerações prosseguem o contacto entre si, porque é a forma de garantir a perenidade destes laços que a história nos deixou, que nós vamos mantendo, mas que é fundamental que aqueles que são nossos filhos, que são nossos netos, que serão nossos bisnetos, possam também dar sequência a essa relação, nas novas formas que felizmente hoje todos temos, quando todos nos preparamos para celebrar simultaneamente quer 50 anos de democracia em Portugal, quer 50 anos de independência dos países de língua oficial portuguesa e designadamente São Tomé e Príncipe. O secretário-geral da Apertel afirma que o mais importante é que atualmente o 5G está na rua. É sinal que os operadores estavam preparados e que não foram responsáveis pelo atraso no processo. O mais importante é que neste momento o 5G está na rua. Norte e Sul do país, os portugueses têm 5G e isso é sinal também que os operadores estavam preparados para disponibilizar esta tecnologia aos portugueses e por isso mesmo não foi por responsabilidade dos operadores que o 5G se atrasou e que Portugal foi um dos países que teve ofertas comerciais mais tarde. Hoje o 5G é uma realidade, está em todo o país e isso é o mais importante. Relativamente ao processo, já houve muita gente a falar. O Sr. Primeiro-Ministro já disse que o processo foi feito da pior forma possível. Vários dirigentes políticos disseram-no. Um Prémio Nobel da Economia já veio dizer que o processo em Portugal não correu bem, que as regras não estavam bem feitas. Uma sondagem muito recente que vimos, toda a opinião muito recente que vi, dizia que cerca de 60% dos portugueses acham que as regras não foram bem feitas e responsabilizam o regulador por isso mesmo. Aliás, neste processo chegou-se até a falar da destituição do próprio regulador. Por isso mesmo é um processo que não correu bem. Do ponto de vista dos operadores, o mais relevante é que hoje a tecnologia 5G está disponível nos telemóveis dos portugueses e é uma tecnologia que vai ser muito importante. O setor das comunicações é fundamental no momento em que o país está a atravessar. Nós estamos num processo de recuperação económica. Uma parte muito significativa dessa recuperação económica vai ser feita também num meio digital. Estamos num processo de transição digital, um salto para o digital e o setor das comunicações é absolutamente fundamental para dar essa mesma resposta. Do ponto de vista dos operadores, os investimentos estão a ser feitos. Se eu olhar para os últimos 5 anos, de 2015 a 2019, o investimento feito em Portugal foi de mais de 5,2 mil milhões de euros. Portugal tem redes do melhor que existe em toda a Europa e em todo o mundo. Quando nós olhamos, por exemplo, para as redes de fibra, 90% das casas em Portugal têm redes de fibra. O acesso à bandeira larga de qualidade, Portugal está na liderança desse mesmo acesso. 99,8% dos portugueses têm acesso a voz móvel, a redes móveis. Isso é exatamente fruto de muito investimento que o setor tem vindo a fazer e que vai continuar a fazer até com este salto também para o 5G, com esta realidade que já hoje é o 5G, que vai necessitar de continuar a fazer o seu investimento. E por isso mesmo, o processo foi um processo que agora terminou. Esta tecnologia é uma realidade hoje já para os portugueses, mas é um processo que correu mal e já estão identificados também quem é que são os responsáveis por este processo ter corrido mal. O presidente da Aliança Evangelica Portuguesa admite que o celibato pode potenciar a ocorrência de casos de abuso sexual dentro da Igreja. A obrigação e a prática do celibato pode conduzir a isso, pode dar origem a um maior número disto. Mas nós sempre temos o exemplo de Jesus Cristo que foi celibatário, pelo menos segundo a nossa interpretação. E como Paulo o disse, o celibato pode ter a vantagem de a pessoa ter uma melhor dedicação a algumas áreas e a algum ministério que alguém que tem responsabilidades, seja profissionais como eu também, que sou médico e que nunca deixei de ser médico, e casado e com responsabilidades familiares, acabamos por investir muito do nosso tempo nestas atividades. E alguém que opte pelo celibato pode dedicar um melhor tempo, não só em termos temporais, mas também de qualidade, a esse ministério. Eu, em si, acho que cada um deve seguir a sua chamada. Acredito, porém, que alguém que, sendo a sexualidade algo que é inato ao ser humano, e nós propomos que ela seja vivida no hábito do casamento. Esta é a realidade que nós ensinamos e que nós vemos nas Sagradas Escrituras. Portugal deverá antecipar as metas de redução de emissões de gases com efeito de estufa e da produção de energias renováveis. Mas tem na área do ambiente como negativo os resíduos e o pouco uso de transportes públicos. Como o verão dos números e o ano de 2020 é um ano muito marcado, mesmo muito marcado, por aquilo que é o efeito do Covid, com, do ponto de vista de alguns indicadores, algumas melhorias que resultam exatamente da estagnação da atividade económica e, obviamente, também alguns outros que se degradaram em consequência desse mesmo Covid. Mas eu direi que há aqui um indicador que é relativamente imune ao efeito do Covid e que é o mais relevante, que é a confirmação que eu tinha anunciado provisariamente da redução das emissões dos gases que produzem efeito de estufa desde 2005 da ordem dos 32% e o número rigoroso é de 32,3%. Esta é, de facto, uma tendência pesada e continuada, extraordinariamente positiva. Recordo que o que está no nosso oteito para a neutralidade carbónica é reduzir 85% das emissões até 2050 e parece muito evidente que estamos no bom caminho. Estamos mesmo no bom caminho. Vamos ser neutros em carbono em 2050 a manter-se esta tendência e acreditamos até que as novas tecnologias vão fazer com que isso possa ainda apressar-se e uma parte expressiva desta mesma redução de emissões tem que ver com termos chegado aos 60% da eletricidade produzida a partir de fontes renováveis. A nossa meta para 2030 é de 80%, mas vem-nos dizer a ERTE de forma completamente independente que com os projetos que estão em cima da mesa, tanto no repowering do eólico, como sobretudo com o crescer do solar, que já duplicou no nosso mandato, mas que ainda tem que mais do que quadruplicar nos próximos anos, vamos até antecipar essa data e muito provavelmente em 2025, 2026, já estaremos nos 80% da eletricidade produzida a partir de fontes renováveis. Outros dados menos positivos têm que ver com os resíduos urbanos. E se nós nos transportes estamos, de facto, já num patamar muito positivo, de evidente crescimento, nós nos resíduos urbanos ainda não tínhamos atingido as nossas metas e o ano de 2020 deixa-nos ainda mais longe dessas metas. Temos responsabilidade direta nisso. Por causa da pandemia e muito particularmente nos primeiros meses, fomos nós próprios que, por razões de saúde pública, demos indicações aos portugueses que foram genericamente cumpridas para, na dúvida, juntar tudo no lixo indiferenciado. Mas normalmente, sempre que havia um doente em casa, sempre que havia suspeita de um doente em casa, mandámos, estou a pensar nas máscaras, que devem continuar a ser postas no caixote de lixo comum, mas que são, objetivamente, material reciclável. Nós é que não quisemos que o fosse por razões de proteção da saúde pública e, por isso, tivemos um aumento de resíduos depositados em aterro e uma redução, ainda que ligeira, mas uma redução, e para quem está abaixo da meta é o objeto sempre negativo, na taxa de preparação para a reutilização da reciclagem. É um desafio grande porque, nos próximos anos, temos mesmo que reduzir os resíduos que temos que depositar em aterro. Nós ainda depositamos em aterro, em Portugal, demasiados resíduos, independentemente da evolução cíclica em resultado da pandemia, justamente em números globais, na casa dos 44%, e a meta de depósito de resíduos urbanos em aterro, nesta década, é de 10%. Nós vamos ter que, por isso, passar de 40%, cerca de 40%, para 10% de redução de depósito de resíduos em aterro. E, para isso, temos que mudar de paradigma. Sobre isso, não tenhamos a mais pequena dúvida. E a forma essencial de mudança de paradigma, se quiserem, traduzindo isto por miúdos, são duas grandes medidas. A primeira é a separação na fonte, isto é, em nossa casa, dos resíduos biológicos, dos biorresíduos. Se quiserem, retomar práticas que tinham os nossos avós, da separação, da comida, junto ao local onde é confeccionada. E, para isso, temos, por todo o país, iniciativas, pilotos, algumas com escala, de vários municípios, com contentores próprios e com formas de gestão e de separação. Isto será uma tendência absolutamente inelutável e inevitável nos próximos anos. No Brasil, a imensidão da Amazônia, a sua riqueza, a etnias que ali habitam e seus costumes fazem parte de uma exposição no Rio de Janeiro. A exposição Futuros, patente e atesunho próximo no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, apresenta uma perspectiva atualizada do bioma. Propõe também novos desafios para manter a floresta em pé. Tendo o tempo como eixo principal, a exposição mergulha o visitante na selva desde o início. É convidado a ouvir os sons da fauna amazônica e a ver uma variedade de imagens e elementos nativos que marcam o lugar. As suas características podem ainda ser consultadas de forma interativa. A amostra aborda temas como fauna, flora, pessoas e cultura, além de oferecer informações sobre o cotidiano das populações locais, tradições e linguagem utilizadas. Esta amostra é o resultado de um esforço de pesquisa que teve uma duração superior a quatro anos. No total, são sete espaços abertos às visitas onde também será possível participar em brincadeiras, jogos para adultos e crianças e alguns de realidade virtual. Presente em oito países, a Amazônia abriga atualmente mais de 30 milhões de pessoas, de 400 étnias indígenas e milhares de espécies de plantas. É uma das regiões de maior biodiversidade do mundo. Além das riquezas que a floresta amazônica preserva, a amostra também destaca as transformações porque as florestas passaram em função da devastação de sua vegetação nativa. Em causa estão atividades como a mineração ilegal, o comércio ilegal de madeira ou a expansão desenfreado do agronegócio. Só na Amazônia brasileira, mais de 8 mil quilômetros quadrados de floresta tropical foram destruídos este ano. Para Leonardo Menezes, diretor de conhecimento e criação do Museu do Amanhã, a Amazônia vive um momento crítico devido aos altos índices de desflorestação. O processo começou em 2017 com a primeira viagem de pesquisa que nós fizemos. Nós fizemos três viagens ao território, ficando várias semanas pesquisando não só com povos tradicionais, mas também com diferentes cientistas e pesquisadores, especialmente pesquisadoras. A potência das mulheres na Amazônia é incrível. Foram as informações dadas nesta edição. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho